Cometida em cima do outro 5, choque de 5 contra 5, o Robson em cima do Lucas Hulk. Você participa com a gente, manda a sua mensagem, interage conosco pelo, ou usando, o hashtag, ou a hashtag, Série C no Maicujo e a hashtag Série C na CBF TV. Gabriel Casimiro na dividida com o Edson Carioca, levou a pior, a posse de bola é do 13 e é com Gilmar. Lateral esquerdo esperando a aproximação do Robson, será que é para ele que ele vai bater esse lateral? Preferiu mais na frente, quase que saia de um lençol despretencioso o meio é do 13, mas não deu certo, a bola vai ficando no William Lira. Ele puxa o contra-ataque e chama o Wesley, Wesley no meio, para Diego Lourens e se atrapalhou com a bola, o Nilson Júnior se recupera. De novo o lado direito do Ferroviário, forte no ataque. Agora é o 13 quem tenta dar a resposta. Lá vai o Carioca, lá vem o Edson Carioca, bate em cima do Thiago Costa e o árbitro pegou falta antes. Como o Edson Carioca não teve vantagem no lance, ele vinha sendo puxado segundo o árbitro portuguai José Magno do Nascimento e ele pegou a falta ainda dentro do grande círculo e vai ser o Breno Caristo que vai bater. Acompanha os jogos da Série C, da Série D, dos Campeonatos Nacionais Femininos e dos Campeonatos Nacionais de Base. Tudo isso aqui no Maicujo. Bola batida pelo Paulo Wanzeler, meio sem querer consegue o corte ali o Wesley, só que aí o William Lira já estava completamente impedido e nem foi na bola. Breno Calisto, abre pela direita no Léo Pereira. Ele estica na frente, Bruno Mota vai brigando com o William Machado, só que aí ele já fez a falta em cima do zagueirão da equipe do Ferroviário. Daqui a pouco a gente vai passar os resultados, a gente está chegando aos 5 minutos do segundo tempo. 0x0, 13 Ferroviário, daqui a pouco a gente dá uma passada na classificação. Como ela está no grupo A da Série C do Brasileiro? William Lira, a dividida não deu certo, vai ficando com o Léo Pereira. Wesley ia chegando nela. É bola para o 13, Léo Pereira tira da zona mais perigosa. Ela voltou e o Breno Calisto foi quem tocou de cabeça e novamente o Léo Pereira apareceu. Robson bate em cima do Tiago Costa, temos lateral para o 13 já no campo de ataque. O Abitro orientou que é mais atrás um pouquinho. Aí o Hermínio voltou para o Douglas Lima que vai fazer a cobrança. Ela vem curta para o Hermínio. Douglas Lima. Começa num ritmo um pouco menos intenso o segundo tempo aqui no Amigão. Nilson Júnior, cuidado nessa bola. E vai apertando ali o Wellington Rato. Eu estou dizendo, o Wellington Rato está doido para ruer a defesa do 13 hoje. Edson Carioca também está doido para pressionar ali a defesa do Ferroviário. Quase deu certo. William Machado de cabeça no bate e rebate. A batata agora vai ficando menos quente. Gabriel Cassimiro. Trouxe para a perna direita e fez o lançamento para o William Lira. Ele dominou, mas adiantou demais. Léo Pereira chega primeiro. Aí agora é a vez do William Lira recuperar. Veio para o ataque o Ferroviário, vem o Tiago Costa. Soltou no Lucas Hulk. Aí ele passa na fogueira. O Vitão veio e recuperou. Lucas Hulk na frente. Foi seguro. Foi seguro o jogador ali do Ferroviário. O Abtro pegou a falta. É o novo capitão, é o Wellington Rato. Com a saída do Kaique, o Wellington Rato herdou a braçadeira de capitão. No Ferroviário, que já movimenta. Já tem o Tiago Costa. Robson e Douglas Lima apertam na marcação. O Siloé vai voltando o jogo aqui na defesa com o William Machado. Lá atrás a bola vai ficando com o goleiro Nicolas. Apeta na marcação Bruno Mota. Nicolas. Quem pressiona agora é o Hermínio. Lá do outro lado, na saída de jogo do Vitão. Diego Lorenzi. Agora sem tanto espaço para criar as jogadas, o Ferroviário vai trocando figurinhas novamente dentro do campo de defesa. Lorenzi. Agora o Bruno Mota não dá mais tanto combate por perto. Vai apenas cercando os espaços. William Machado. Vai na ligação direta. Lá para a direita para o Wesley. Wesley domina bem. Vai para a pedalada. Soltou no William Lira. Aí o William Lira desafinou. Aquela coisa. A construção da jogada foi interessante. Mas a finalização... Nem tanto. É o que está deixando a desejar na partida, né? Um lance mais... O que os goleiros trabalham um pouco mais, né? Os atacantes têm movimentação, têm recurso ali do drible, mas estão ruins ali na pontaria, né? E está faltando um pouco mais de criatividade para que a gente possa ter aí a abertura do marcador. Passamos dos oito minutos do segundo tempo. Está zero a zero ainda. Mas o Robson agora vai tentando mover uma palha para tirar o primeiro zero do placar. Robson virou lá pela esquerda. Edson Carioca. Do jeito que deu, ele dominou. O Ellington Rato chegou para ajudar ali no combate. Voltou no Edson Carioca. Bruno Mota não chegou nem o Hermínio, nem o Gilmar. E agora é o ferroviário que parte para o ataque. Wesley erra o passe. Aí o Breno Calixto encaixa o lançamento na esquerda. Está valendo. Gilmar por dentro para Bruno Mota. Ele entra na grande área. Chamou para a perna direita. Outro drible. Aí demorou demais para finalizar. O Bruno Mota, que a gente não criticou nem um pouquinho no primeiro tempo, teve a chance de queimar a língua aqui do narrador. Mas acabou não finalizando. Pelo menos tem um lateral a equipe do 13. Pelo menos vai chegando mais perto do ataque. O Galo e vai ter o Gilmar cobrando a bola lá para a grande área. Hermínio aparece para fora da área para buscar ali trabalhar com o Gilmar. Dobrou a marcação nele. Gilmar recebeu. Vem para o cruzamento. Bola passou ali em cima do Douglas Lima. E quem vai ficar com o rebote é o Thiago Costa. O Douglas Lima não desiste. Mas o Thiago Costa sai bem da marcação. Aí agora é ele quem vai para o ataque. E olha o espaço. O lançamento para o Wesley. Para o Wellington Rato, perdão. E o Wellington Rato sofre a falta, segundo o árbitro José Magno. E olha a falta na posição que o Wellington Rato sofreu é ali quase frontal a meta do Nicholas. Você vê. O Wellington Rato foi para o domínio. E aí o Gilmar foi quem chegou ali com o braço. Não deu em bola e fez a falta em cima do camisa 10 do Ferroviário. Uma falta perigosíssima para a equipe do Ferrão. E um erro de posicionamento ali da defesa do 13. É uma defesa que já joga junto há muito tempo o Breno Calisto e o Nilson Júnior. Mas que hoje está batendo cabeça, né? Já a terceira vez que eles não conseguem se entender. E acaba cedendo ao Ferroviário essa movimentação. Esse espaço para tentar sair em contra-ataque. 10 minutos e... Passamos de 10 minutos e meio. Quase 11 do segundo tempo. E um momento que pode ser de grande produtividade para o Ferroviário. O Siloé. O Wellington Rato. Tiago Costa. O Diego Lorenzi passou ali por trás. Vamos ver quem bate. Ou é o Wellington Rato. Ou é o Tiago Costa. Lá foi o Wellington Rato. O Hermínio teve desvio. E a bola vai voltando na defesa do Ferroviário. A bola vai ficando aqui no lado esquerdo. William Machado tenta o lançamento. No meio do caminho aparece o Vinícius Barba. Vai agora tentando puxar para o ataque a equipe do 13. Vinícius Barba. Grande lançamento. Pode pintar um gol. Caiu o Hermínio. E o árbitro manda a seguir. Reclamação geral do banco de reservas do 13. O Ferroviário vai partindo para o ataque. Wesley. Na dividida. O jogo ganha em movimentação. Cai o Wesley. Agora o árbitro dá falta para o 13. Vamos ver. A posição do Hermínio era legal. Ele entra na grande área. Escolheu o lado errado, né? Faltou ali ter um pouco mais de visão ao Hermínio. O lado aqui direito, todo aberto para ele fazer o movimento. Ele escolheu o lado onde estava a marcação. E não teve nada, né? Aquele choque natural. O Rezende está ali aquecendo. E daqui a pouco também vem Júnior Fialho na equipe do 13. Então devem ser as duas primeiras mudanças. Olha o Galo. Já está no ataque Hermínio. Douglas Lima estava esperando. E aí o Hermínio demorou demais com a bola. Vai para o contra-ataque. Agora o Ferroviário. O jogo começa a ganhar em velocidade no segundo tempo. Começa a ficar com aquela animação que a gente via ali no primeiro tempo. Mesmo sem as chances tão agudas. Agora o negócio vai começando a amadurecer. Robson desarmado. Cuidado nessa bola. Léo Pereira. Vai ficando com o goleiro Nicolas. Ninguém pode desligar da tomada. Qualquer deslize. Já estão na cara do gol. De frente para o crime. Aí o Siloé acabou fazendo a falta em cima do Léo Pereira. É a Série C no Maicujo. A Série C na CBF TV. E aí as mudanças que vão acontecer. As duas primeiras do 13. Técnico Moacir Júnior. Vai mexer no meio e no ataque. A gente vai confirmar aí quem vai sair para a entrada do Rezende. Primeiro sai o Hermínio. Aquele lance ali do Hermínio terminou sendo o último. Hermínio sai e entra Júnior Fialho com a número 23. É a primeira mudança do 13. E aí o lance do Hermínio. Na hora de finalizar ele acabou caindo. Dentro da grande área houve a reclamação geral. Não só do banco de reservas. Mas aqui nas cabines próximas a gente também ouviu. E o Vinícius Barba está saindo para a entrada do Rezende. Outro volante. Com a camisa 8. Então sai Hermínio número 9. E entra Júnior Fialho número 23. E sai Vinícius Barba número 7 para a entrada do Rezende com a número 8. Ele não mexe o desenho. Muda uma peça. Mais uma opção técnica. Vamos ver o lance aí. Vamos ver o Bruno Mota. Ele já vai tentando puxar para dentro. Foi para o drible. Um drible a mais. Ele cai sem falta. Segundo a arbitragem. Sem falta. Wellington Rato. Puxa para o contra-ataque do Ferroviário. Solta pela direita para o Wesley. Ele já está dentro da grande área. Aí se atrapalhou o Wesley. Embananou-se com a bola o camisa 17 do Ferroviário. E cedeu a chance do 13 partir. Só que aí o Júnior Fialho também não se entendeu muito bem. Com a bola. Ela vai ficando com o Diego Lourenço que tentava escapar lá pela direita. Ele já foi desarmado. Edson Carioca no vazio para o Bruno Mota. Agora ele tem chance para construir a jogada. Aplica a velocidade. Soltou na direita para o Léo Pereira. Lá vem o Galo. Léo Pereira na grande área. Bola dominada. Pode tentar virar. Júnior Fialho. Bate. Foi prensado. E o árbitro deu tiro de meta. O último toque terminou sendo do atacante do Galo. Na primeira do Júnior Fialho. Você vê. Ele tenta fazer ali o giro. E ele acaba dividindo com o Gabriel Casimiro. E a arbitragem deu tiro de meta. É. A aposta do Moacir Júnior é que o Fialho esteja numa noite um pouco mais iluminada. Mais inspirada do que o Hermínio que mostrou ali naquele lance. Que faltou aquele time. Faltou um pouco mais de visão para entender que o jogador. O que o zagueiro e o goleiro estavam no mesmo espaço. Ele poderia fazer um movimento para a direita para que o gol ia ficar claro. Então é uma mudança realmente mais técnica. De optar para um jogador que esteja numa condição melhor do que propriamente tática. Douglas Lima ganhou ali do Thiago Costa. Já vai tentando puxar na velocidade pela direita. Girou. Tentou bater de esquerda. A bola deu um sustinho. Veja só. Uma dessas se cai um pouco mais rápido. O goleirão estava ali só rezando para a bola sair. E vai ter mais uma mudança na equipe do Ferroviário. E vem aí André Mensalão. Que jogou no 13 já. O André Mensalão jogou no 13 em 2016. E está pela equipe do Ferroviário. Ele que fez gol na rodada passada. Fez um dos gols da vitória do Ferroviário por 4 a 0 sobre o Vila Nova. Lá em Fortaleza. E vai sair o Siloé. Sai Siloé atacante. E entra o meia. André Mensalão com a camisa 16. E desses quatro gols do Ferroviário no Vila Nova. Coincidência que três deles foram em dez minutos. Você vê como essa equipe é uma equipe muito sinuosa. Muito intensa. Três nos dez minutos finais. Não foram só em dez minutos. Foram nos dez minutos finais. E o 13 já tem uma coincidência só que ruim para ele. Que tomou gols do Santa Cruz nos minutos finais quando estava vencendo a partida. E pode tomar gol numa dessa aí. Se ficar desligado pode acontecer isso aí. Do mesmo jeito do outro lado. O Ferroviário precisando ficar ligado constantemente. Veio Gilmar. Pelo meio campo ele vira para o outro lateral. Léo Pereira. Bruno Mota. Agora ele vai descobrindo Edson Carioca lá pela esquerda. Domina o Carioca. Está marcado pelo Wesley. Vai chegando na linha de fundo. Cruzamento em cima de Gabriel Cassimiro. Melhorou o 13. Justamente quando o Bruno Mota se apresentou mais para o jogo. Para ser essa peça de articulação. Tanto que o Marcelo Vila sentiu essa melhora do 13. Que já tirou um jogador que não estava se apresentando tanto como Siloé. Não estava funcionando no ataque. E coloca o Mensalão para dar uma organizada aí nesse meio de campo do Ferrão. Faça parte da comunidade Maicujo. Registre-se. Comente nas transmissões. Torça pelo seu time do coração. E compartilhe seu jogo. Nosso relógio está indicando 18 minutos do segundo tempo. Zero para o 13. Zero também para o Ferroviário. O Ferroviário com esse empate vai chegando a 7 pontos. O 13 vai somando o primeiro ponto na Série C. Mas não vai sendo o suficiente para sair da zona de rebaixamento. E o Ferroviário quer mais. O Ferroviário quer buscar uma vitória. O Erington Rato sem falta segundo o árbitro. Gilmar por baixo. Douglas Lima. Vem o Robson tocando de volta no Douglas. O Erington Rato passava, tentava ajudar na marcação. Melhor para o Diego Lorenzi. Vai partir do Ferroviário de novo. Esse que está com a bola é o Wesley. William Lira de volta no Wesley. Lorenzi. Ele vai voltando aqui no Gabriel Cacimiro. Que está mais defendendo do que atacando nesse momento. E aí vai apertando o Júlio Fialho. Cuidado nessa saída, William Machado. Bruno Mota. Agora é a vez do 13 se reorganizar para tentar construir o ataque. Douglas Lima. Na frente para o Fialho. Lá vem Júlio Fialho. Chamou para a perna esquerda. Não finaliza. E aí houve o choque, hein? Houve o choque ali do Júlio Fialho. Com o me parece ali o... Não é o Gabriel Cacimiro, não. A gente vai confirmar quem foi? Foi ele mesmo. Foi o choque ali com o lateral direito do Ferroviário. Que foi o Gabriel Cacimiro. Na frente da meia-lua. E os dois sentiram. E vai ser necessário o atendimento médico. Vai ser chamado a maca. E a preocupação do Cacimiro é que ele estava com o pé preso, né? Então o reflexo ali, a força, o impacto na perna dele era muito mais forte. Mas pelo semblante ali, pelo movimento, acredito que ele não tenha sofrido uma lesão. E você veja aqui essa melhora do 13, né? Nesse último lance, o Bruno Mota vem buscar esse jogo para poder fazer esse papel de transição. Acionou o Douglas, que acionou o Fialho. E aí funciona, né? Aquele papel que a gente vem cobrando no 13. A construção de jogadas. O Júnior Fialho, que é filho de um treinador, que é o Jânio Fialho. O Jânio Fialho, que foi auxiliar técnico do Campinense. Já foi jogador também, atuava ali pelo meio campo, o Jânio Fialho. E agora vê o filho dele, o Júnior Fialho, jogando ali na função de atacante. Júnior Fialho, que também teve a carreira dele construída em alguns clubes aqui da Paraíba. Por exemplo, o Esporte Lagoa Seca, que disputou o Paraíba nesse ano. Ele jogou no Esporte Lagoa Seca no ano passado. Subiu para a primeira divisão. Aí, neste ano, veio para o 13. E agora está tendo aí a oportunidade. Entra no segundo tempo. E está sendo a referência de ataque do Galo da Borborema. Pelo menos já se apresentou mais, né? Ele dá mais opção do que o Hermínio. O Hermínio aceitou muito. Foi tudo bem, não recebeu aquele passe. Na única que ele recebeu, ele acabou decepcionando, né? Fazendo a escolha errada. E com a marcação do Ferroviário, ele acabou aceitando demais essa marcação. O Júnior Fiali, pelo menos, ele participa um pouco mais do jogo. O lançamento lá para frente, lá para o ataque, para o André Mensalão. Ele tinha recebido do William Machado, mas aí não ficou com a bola, cedeu o lateral. Lá vai o Robson. Ganhou do André Mensalão. E aí, não passou pelo Lucas Hulk. O árbitro pegou a falta no primeiro lance. Foi do próprio André Mensalão. Já, já vamos atingir a metade do segundo tempo. E nada de gols, por enquanto, aqui no Amigão. Vai continuando zero para o 13, zero também para o Ferroviário. E mesmo um pouco distante, o Douglas Lima já resolve recorrer ao Chuveirinho. Vai mandar lá para a grande área o 13. Vai mandar para a grande área o Douglas Lima. Já pode tentar usar da artilharia aérea o 13. Douglas Lima, bateu de perna esquerda. Vai tirando a defesa. Ainda vai ter rebote. Vai ficando com ela ali o Rezende. Lá pela esquerda, cruzamento do Edson Carioca. Toque feito ali pela defesa do Ferroviário. E a gente vai ter cobrança de lateral. Vai ter o Gilmar tendo o Rezende ali por perto. E o Gilmar vai fazer aquilo que alguns chamam de latereio. Aquele lateral lá para dentro da grande área. Houve o desvio do Mensalão. Lá vem o Douglas Lima. Vai brigando com o Thiago Costa. Melhor para o lateral esquerdo do Ferroviário. Já faz a proteção. Aí erra na saída no primeiro momento. Mas depois vai ficando com ela e faz a jogada individual. E a falta. E vai pintar o primeiro cartão amarelo do jogo. Vai ser para Léo Pereira. O Ape diz assim. Venha. Volte aqui. Que eu quero conversar com você. E surge o primeiro cartão amarelo do jogo. Com 24 minutos e meio. Foi para o Léo Pereira nessa chegada mais forte aí em cima do Thiago Costa. É aquela falta tática, né? Para evitar a criação do contra-ataque. Mas foi até uma jogada um pouco dura, né? Acabou exagerando na força e o cartão foi merecido. E a torcida no som ambiente aumenta o volume. A gente poderia dizer que é aquele momento que o torcedor sente que o 13 está precisando. Está precisando de mais presença lá no ataque, de mais força. Seria algo correlato. Enquanto isso, o Ferroviário tem o André Mensalão, que tenta encaixar o lançamento, mas a bola foi interceptada pelo Gilmar. Olha o Júnior Fialho. Deslocou bem o primeiro marcador. Passou também do Lorenzi. Mas não passa pelo Vitão. Só que o árbitro está pegando ali uma falta antes. Antes daquele lateral, ele pegou a carga em cima do Júnior Fialho, que foi naquele segundo contato ali do Diego Lorenzi. E a bola já está rolando de novo. E de novo pela defesa do 13, tentando fazer a ligação ali com o Léo Pereira. E aí, a dividida com o André Mensalão, a bola sai e a lateral para o Galo. De novo o 13 tentando se fazer presente mais ali no ataque. Robson. Lançou na frente. Douglas Lima não ficou com ela. Deu a sorte ali que a bola arrebatou no Lucas Hulk. Ele vira no Gilmar. Vamos chegando a 25 minutos do segundo tempo. Zero para o 13 e zero também para o Ferroviário. A Série C no Maicujo, na CBF TV. Você participa com a gente? Mandando a sua interação usando a hashtag Série C no Maicujo ou hashtag Série C na CBF TV. E você pode seguir as redes sociais da CBF no Twitter, arroba CBF underline futebol. No Instagram também, arroba CBF underline futebol. E no Facebook, arroba CBF. Falta batida para o Ferroviário, batida pelo Vitão. Vai procurando o Wesley. Sobe ali o Nilson Júnior. Wesley vai brigando ali pelo rebote. Cai. Não tem falta. Gilmar já pegou o rebote. Lançou lá pelo meio. Pediram o toque de mão ali do Bruno Mota. O Hábitro mandou seguir. E o Bruno Mota já tocou no Júnior Fialho. Aberto o Júnior Fialho. Vai encarar o Thiago Costa. Vai chamar para o drible. Abriu o caminho. Cruzamento. Por baixo. Tentou dominar. Robson. E o Hábitro manda seguir de novo. Aí chegou o Vitão mandando o Robson se levantar rapidamente. E de novo a reclamação no banco de reservas do 13. Tinha um possível pênalti. O cruzamento foi para o Robson. E aí ele cai na dividida. Você vê de novo. O Robson nem dominou, nem chutou. Não é muita praia dele ali. Ele chegou como uma peça interessante. Acabando encontrando espaço ali na área. Mas aí não teve o recurso do atacante. E começou a garoar aqui em Campina Grande. Olha, já estava um ventinho mais ameno. Friozinho, a gente pode dizer aqui. Para o padrão aqui do Nordeste. Um freuzinho. E lembremos que estamos no inverno ainda, né? Exatamente. Inverno alto de serra. Fica tudo mais acentuado. Você está revendo a falta ali em cima do Douglas em 1.013. Já vai atacando. Ele teve que ficar super atento. Porque senão ele tomava pela proa. O gol. Acabou não acontecendo. Ele vai ter expulso. Ele teve que ficar super atento. Porque senão ele tomava pela proa. O gol. Acabou não acontecendo. E vai ter expulsão no banco de reservas. Tem expulsão no banco de reservas da equipe do 13. Muito provavelmente por causa daquelas reclamações. O tempo consegue ter o controle maior do jogo. E as alterações do Márcio Júnior funcionam, né? Agora um lance, de repente, duvidoso. Que a gente tem aqui o recurso de ver que realmente o juiz estava certo. Na emoção, naquela pressão pela vitória. O time acaba excedendo na reclamação. E aí acontece uma expulsão. E aumenta o volume a torcida aqui do Amigão, do som ambiente. E o ferroviário tenta um ataque. Mas aí o Wesley não estava posicionado para isso. 29 minutos. É o segundo tempo. Zero para o 13. Zero também para o ferroviário. Você que ainda não baixou, baixa o seu aplicativo. Diz que a cobrança é mais para trás. Vamos entrando em momento decisivo do jogo. Você está vendo aí. Você está vendo. A câmera está conseguindo pegar. Que mantém-se a garoa. Aqui em Campina Grande. Tem falta. Douglas Lima cobra. Vem bola na marca do pênalti. O Ellington Rato vai ficando com ela. Já tirou. Voltou no Thiago Costa. Aí o Thiago Costa. Não passou pela marcação do Robson. Pelo menos conseguiu o lateral. E vem mudança no 13. E Frontini vem aí. Daqui a pouco Frontini no galo da Borborema. Vitão. Marcado pelo Júnior Fialho. Gabriel Cassimiro. Fez ali a tabelinha com o Wesley. Ele solta no Lucas Huck. O lançamento direto para o ataque. Mas aí a bola foi comprida demais. E aí você vendo a garoa. Campina Grande. Que já tem um ventinho frio. Que já está com aquele clima bem mais ameno. Tem uma garoa. E Douglas Lima vai embora para a entrada de Frontini. É um Ossi que faz tudo que é possível. Está fazendo o seu alcance ali. para ter... Bolas alçadas. Essas jogadas que o 13 vem conseguindo aproximação. Tem um jogador a mais para poder definir. Olha o Lorenzi. Tentando mandar lá para a grande área. Breno Calixto. Antes que o William Lira fosse dominar. Cede escanteio para o Breno Calixto. São 30... Quase 32 minutos. E agora o Ferroviário vai tentando chegar mais perto do ataque do 13. E de novo vai aderir a quê? Aquelas bolas aéreas. A gente teve o Ferroviário ofendendo. Em pelo menos dois escanteios. No primeiro tempo. E agora não vai ser diferente. O Wellington Rato vai para a cobrança de escanteio. Parte o Wellington Rato na primeira. Trave. Vem tirando de cabeça Bruno Mota. Completa Léo Pereira. Tiago Costa pega o rebote. E aí o Wellington Rato complicou o domínio. Bom, o 13 já queimou três substituições. A gente já tem o Frontino em campo. Já tem também o Júnior Fialho. Teve a troca ali também do Resende. No caso que ele entrou no lugar do Vinícius Barba. E pela movimentação ali do Fialho. Vai fazer ocupar o espaço que o Douglas estava ocupando. Cansou um pouco no segundo tempo. E o Fialho entrou com todo o gás. Então ele vai ter mais esse jogador de velocidade pela direita. E tem o Frontino na referência que é um fazedor de gol. E essa bola perdida aí, hein? Olha o William Lira. Já toca pela direita. Vai partir no Ferroviário. Wesley se atrapalha ali. Wesley não. O Wellington Rato. Aí agora o Diego Lourenço foi quem não se entendeu ali com o árbitro. E o 13 vai ficando com a bola. Frontini. Na primeira dele no jogo. Ele caiu, tentou chamar a falta. Mas o árbitro pegou, foi a mão na bola dele. Entendeu que não houve falta em cima do Frontini. E aí quando ele caiu, já segura na bola. Naquele movimento típico do jogador. Pra chamar a falta. Ele acabou, foi cometendo esta falta. E aí O Bruno Mota também exagera, dá um corte a mais. E aí o jogador tem muita culpa, né? Num momento como esse. Que a equipe não consegue concretizar uma jogada. Não consegue fazer. Porque quando tem oportunidade, o jogador acaba tomando uma decisão difícil de entender. Nilson Júnior. Aí você tá revendo a chance que o Hermínio perdeu ali no iniciozinho do segundo tempo. E aí depois o Hermínio saiu. Lucas Hulk erra no lançamento. Recuperação do 13. Frontini. Já chamou aqui o Gilmar participando pela esquerda. Lá vem o Gilmar. Tentou botar na frente, Gabriel Cacimiro. Além de ganhar a bola, ainda sofreu a falta do lateral esquerdo do 13. Você participa com a gente. Pode mandar a sua interação, o seu comentário também. Usando a hashtag Série C no Maicujo. Ou a hashtag Série C na CBF TV. E daqui a pouco o Dedé vem a campo. Dedé com a camisa 20 que é volante. Tem experiência no futebol do Nordeste. William Lira no lançamento impedido. Segundo o Bandeira. Aí vai pro prosseguimento ali o Atro. Agora, só agora que ele para. No lançamento que vinha ali pro Wesley. Mas o Bandeira, o João Henrique Queiroz da Silva, já tava parando. O jogo bem antes do lançamento ali pro Wesley. E a gente vai ter a mudança. E o Bruno Mota vai sair pra entrada do Dedé. Com a número 20. Agora o 13 vai ficar com três volantes. É, e só agora o Mota se perdeu a paciência com o Bruno. Depois de mais aquele erro que ele cometeu. Mas sinto falta ali do Tales. Podia ser jogador mais agudo. De criatividade. O Dedé tem essa troca de passos. É um jogador que cadenceu o jogo. Mas num lado do campo muito defensivo. É, tem mais uma mudança pra queimar a equipe do 13. Daqui a pouco a gente vai falar ali sobre o banco do Ferroviário. O Ferroviário daqui a pouco também vai mudar. O Marcelo Vilar já tá conversando com mais um ali na beira do campo. Mas o 13 tem mais uma mudança pra fazer. Geralmente ali entra o Gustavo, tem o Cachito. O Cachito que jogou no Ferroviário no ano passado foi titular. Teve uma boa participação no Ferroviário. Mas esse ano não tá conseguindo reproduzir aquele futebol mais objetivo e eficiente. Que reproduziu aí no Ferroviário e em outras equipes. Tá aí no banco de reservas também. E tem o próprio Tales. Léo Pereira sofre a falta. E quem vai entrar daqui a pouco é o Magno na equipe do Ferroviário. Vai avançando o Nilson Júnior, curtindo uma de lateral. Encaixou o passe pro Dedé. Gilmar. Gilmar cruza pra grande área. A bola passou pelo Frontini. Ficou no Júnior Fialho. Ele tenta ganhar, mas não consegue. E o contra-ataque foi impulsionado. Olha o Ferroviário chegando do campo de ataque. Vem o William Lina, bateu! Gol! É do Tubarão! É do Ferroviário! Com direito a Wakanda Forever. O Ferroviário abre o marcador com o William Lina. Na velocidade, num contra-ataque que veio de uma rebatida. Ele ganha do Breno Calixto. Sai na cara do goleiro. E toca assim, de perna esquerda. Veja só. Na arrancada ele ganha. Chega na grande área. O goleiro sai. Ele tem o tempo pra finalizar. Não foi na força. Foi no jeito. Foi na perna esquerda de William Lina. Que o Ferroviário tirou o primeiro zero no placar. 38 minutos do segundo tempo. O Ferroviário gosta de fazer gol na reta final. Ferroviário 1, 13 e 0. Comemora a torcida do Ferrão em Fortaleza, no Ceará e em todo o Brasil. Max Oliveira. E é uma jogada que já estava se desenhando desde o primeiro tempo. A gente alertava. Está ficando no um contra um. O Ferroviário está gostando desse jogo. Marca muito bem. E tem a chance do contra-ataque porque o 13 não consegue ficar com a bola. Esse lance, esse bate e rebate. Uma hora a gente falava. Estava ficando perigoso. E o William Lira era esse jogador mais agudo. E aí ele dessa vez não perdoou, né? Acaba fazendo o gol que vai colocar o 13 ainda muito mais em desespero. E aí a comemoração do William Lira. Aquela homenagem ao célebre gesto do filme Pantera Negra. Onde o Pantera Negra foi interpretado. O Height Challa foi interpretado por Chadwick Boseman. Que faleceu na madrugada de sexta para sábado. E está sendo homenageado mundo afora. Não apenas pela atuação no cinema. Mas pela representatividade. Pela representatividade do super-herói negro. Pela representatividade ao público que em todo o mundo está levando. Está ganhando e trazendo a adesão à pauta antirracista. E aí você revê o gol do William Lira. E o William Lira saiu. Vai entrando o Júnior Batista. Um centroavante por outro. Na equipe do Ferroviário. O 13 tenta responder. 40 minutos do segundo tempo. A bola tirada pela defesa. Agora tem o Wesley com a bola. A gente pode dizer que o torcedor, mesmo tomando o gol, o torcedor está mantendo o volume alto e a confiança. Vai chegando a nove pontos. O Carioca, que agora é o único meia em campo. Não deu muito certo. Gabriel Casimiro no espaço. Tem condição ali para avançar a equipe do Ferroviário. É o Júnior Batista. Wesley vem por dentro. Já veio o Júnior Batista na jogada individual. Acabou desarmado. Ela vai voltando. Diego Lourense. E o Júnior Batista na jogada individual. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Diego Lourense! É do Ferroviário! E que tapa! E que chute! Foi um pouco... Aí foi na origem do furo do Gilmar. O Lourense veio do jeito que a bola chegou. Ele bateu consciente. Pensou no que ia fazer. Chegou batendo colocado. E a bola foi indefensável para o goleiro Paulo Wanzler. Que golaço do Diego Lourense! Praticamente selando a sorte da partida. E praticamente decretando os três pontos do Ferroviário. Agora Ferroviário 2, 13 e 0. Está acontecendo de novo, Max Oliveira. Dois gols nos minutos finais da partida. Pode ser coincidência, mas eu acredito muito no trabalho. Você veja que é uma equipe consciente. Que o tempo inteiro ela sabe o que é na partida. Se fechou, soube sofrer. Mas em nenhum momento ela desistiu da partida. É um gol que premia essa organização do Ferroviário. Que tem qualidade para jogar. Wesley é do Ferroviário. Agora não tem mais nada de diferente. Igualzinho a última rodada. Três gols nos dez minutos finais. Definição daquele jeito. Como se reza na cartilha. Um contra-ataque mais uma vez. Com o Júnior Batista cruzando. E o Wesley jogando para o fundo do barbante. Agora, para alguns goleada. Para outros não. Mais uma vitória aguda. Ferroviário 3 a 0. O 13 tenta responder. O 13 tenta responder ainda com o Frontini. Aí o Frontini acaba perdendo. E sai jogando ali o Vitão. Max Oliveira. Agora o Ferroviário de vez consolida a sua vitória. Vamos ver o 13 tentando ainda. O gol de honra. Mas vai tirando ali a defesa com o Vitão. Robson brigou. E acabou fazendo a falta. Já podemos dizer. Uma vitória bastante inteligente da equipe do Ferroviário. Para comprovar que não é a coincidência. É o trabalho ali. É a mão do Marcelo Vilar. De saber mexer nessa equipe. De ser uma equipe organizada. Que sabe jogar no contra-ataque. Que tem peças para jogar nessa característica. E o 13 sentiu demais. E no final o Moacir. Eu até ressaltei que ele estava fazendo. Que era possível para tentar melhorar essa equipe. Ofensivamente. Mas acabou em determinado momento ali mexendo mal. A equipe sentiu. O Patrick Bota não fazia. O Bruno Bota não fazia uma boa partida. Mas a gente sentiu a necessidade ali do Tales. Um jogador mais agudo. Acabou entrando o Dedé. Deixou o time um pouco mais sem poder ofensivo. De criatividade. Uma equipe que já tem essa dificuldade. Então o 13. Não tem mais nem essa. De dizer que fez uma boa partida. E a Real Estadão saiu. O 13 tem que consertar urgentemente. Esse fundamento da criação de jogadas. Porque senão vai sofrer muito nessa Série C. Vamos ver o 13 tentando ainda. Pelo menos o gol de honra. Frontini cai. Falta nele. A gente teve cartão amarelo antes para o Robson. E agora pinta cartão amarelo para o jogador do Ferroviário. E parece que foi para o Vitão. Mais 4 minutos. Vamos até os 49. Passamos dos 45. O Ferroviário. Se fosse no ciclismo. Com um baita de um sprint final. Vai abrindo 3 a 0 em cima do 13. Vai chegando aos 9 pontos. E vai se mostrando mais uma vez. Candidato a classificação. E por que não dizer candidato a acesso. Começa muito bem a equipe do Ferroviário. Enquanto isso. O 13 já vai começando a ver a água ficar ali pela cintura. Ainda tem falta para o galo da Borborema. 46 minutos. É Gilmar quem vai levantar lá para a grande área. Pelo menos tenta terminar o jogo atirando o 13. Vem bola direta. A camisa Nicolás. Só para confirmar aqui. O Frontini entrou no lugar do Douglas Lima. Com a camisa 21. Só para confirmar a mudança da equipe do 13. Tiago Costa. Torcedor do Ferroviário em casa. Agora deve estar gritando. Olé. A cada troca de passes. E vem o Ferrão. E a goleada clássica é o 4x0. Mas pelo contexto. Pelas circunstâncias. O Ferroviário mostrou ao 13. O que é uma equipe bem organizada. Que tem passes para fazer esse jogo. O 13. Precisa melhorar muito. Principalmente na criatividade. E o Moacir acabou pecando também no segundo tempo. Com as mudanças. Vamos ver o Júnior Fiário. Ainda tentou arriscar de fora da área. A bola foi desviada. Ficou amortecida. Para o goleiro Nicolás. Vai terminando o jogo. Faltam dois minutos. O Ferroviário com três gols. A partir dos 38 do segundo tempo. Vai metendo 3x0. Vai dando uma enfiada na equipe do 13 aqui. Em Campina Grande. E ainda vai buscando mais. Júnior Batista. Sai bem ali do Nilson Júnior. Vai chegando na linha de fundo. Será que cabe o quarto? Será que cabe o quarto? O cruzamento foi longo demais. A bola saiu pela linha de fundo. Imagino a festa do torcedor do Ferroviário. Não apenas no estado do Ceará. Não apenas na cidade de Fortaleza. Mas em qualquer canto. Onde haja torcedor do Ferrão. Vai sendo um belíssimo fim de domingo. Para esta torcida. Enquanto isso. Para o torcedor do 13. Hora de botar as barbas de molho. Se a gente teve. A derrota para o Santa Cruz. E para o Pai Sandu. Com aquela coisa de perdeu. Mas. Teve jogando bem. Um consolo. Teve aquele consolo. Que tem para onde evoluir. Agora. A gente pode dizer. Que é aquele velho choque de realidade. Diego Lorenzi. Lucas Hulk toca para Vitão. Último minuto do jogo. Ferroviário com uma grande vitória. Fora de casa. 3 a 0. Sete gols em duas partidas. E quer mais. Wesley. Estava parado o jogo. Wesley foi pego ali em impedimento. E aí. Ele fica reclamando. Que o Léo Pereira. Na pressa. Também chegou ali um pouco mais forte. E recebe cartão amarelo. Léo Pereira. E é o segundo. É o segundo. E está expulso. Então aquele cartão ali. No primeiro lance. Não foi para o Robson. E sim para o Léo Pereira. Então ele toma o amarelo. Agora. Toma o segundo amarelo. E além de tudo. O treze ainda vai terminar o jogo. Com um a menos. E é um desfalque importante. Que é o da lateral direita. E aí o árbitro vai voltar. Porque provavelmente. Teve mais reclamação por ali. Ou ele vai orientar só ali. A volta do jogo. Só no campo de defesa. Vai saindo aí o Léo Pereira. Tomou dois cartões amarelos. Está expulso do jogo. Não enfrenta o Remo na próxima rodada. A Pita José Magno. Do nascimento. Fim de jogo em Campina Grande. Fim de jogo no amigão. Com este gol de William Lira. Com o outro. De Diego Lorenzi. Um golaço. E o terceiro gol de Wesley. O Ferroviário. Vence o jogo em Campina Grande. Três para o Ferroviário. Zero para a equipe do treze. Vitória da inteligência. E vitória da eficiência. Quando foi o momento. Max Oliveira. De uma equipe que sempre mostrou. Que estava disposto no jogo. Que se organizou. Que deu a entender. Que em determinado momento. O empate estava satisfatório. Do ponto de vista da tabela. Sim. Mas uma equipe que nunca desistiu. E pela organização. Pela inteligência. Acabou sendo contemplada. Com esses gols. Com méritos. Não é apenas coincidência. Que o Ferroviário. Fez três gols nos últimos dez minutos. Contra o Vila Nova. Agora contra o treze. A história se repete. Então é uma vitória que deixa uma ótima impressão. É uma equipe organizada. Que tem jogadores. Que tem estratégia. Que tem um técnico. Com competência. Para levar essa equipe muito mais adiante. Já o treze. Como você disse. É uma derrota. Que expõe realmente. O tamanho do problema que o treze tem no elenco. Tem um problema sério. De criatividade. E também de reposição. De ter mais jogadores. De mais opções. Para o Mosse Júnior. Que realmente hoje. Tentou mexer na equipe. Tentou dar uma cara à equipe. Mas. Sofreu com as limitações do elenco. E também acabou sendo infeliz. Quando acabou desconfigurando ali. O meio de campo da equipe. Aí o Ferrão foi. Passou por cima. E mereceu. Realmente essa grande vitória. Final de jogo. O Ferroviário na próxima rodada. Vai enfrentar o Manaus. No próximo domingo. Véspera de feriado. Véspera do dia da independência. Do Brasil. A partir das seis horas da noite. Esse jogo vai ser lá em Fortaleza. E o 13 vai jogar no dia 10 de setembro. Ou seja. Na quinta-feira da semana que vem. Quinta-feira agora. Às oito. Às oito da noite. Aqui mesmo em Campina Grande. Contra a equipe do Remo. A classificação. Após todos os jogos. A gente teve o Santa Cruz. Tem o Santa Cruz terminando com dez pontos. Essa rodada. Está na liderança. O Ferroviário com esses três a zero. Chega a nove pontos. E vai para a segunda posição. O grupo termina a rodada na segunda posição. O Remo que empatou em casa com o Vila Nova. Cai para oito pontos. Volta para a terceira posição. Na verdade não cai. Volta para a terceira posição com oito pontos. O Manaus cai para a quarta. Cai não. Sobe para a quarta posição. E entra no G4 com cinco pontos. O Vila Nova está fora do G4. É o primeiro fora da zona de classificação. Tem cinco pontos também. Mas perde no saldo de gols. O Jacuipense é o sexto. Tem quatro pontos. Tem um jogo a menos. O Paysandu é o sétimo também com quatro pontos. Perde no saldo de gols. O Botafogo é o oitavo colocado com dois pontos. Na zona de rebaixamento, Imperatriz com dois jogos a menos. Tem apenas um ponto. E o 13 com um jogo a menos. Com três derrotas em três partidas. Daqui de Campina Grande, estivemos eu, Yuri Queiroga e Max Oliveira. Trazendo a vitória do Ferroviário sobre o 13. 3x0 aqui em Campina Grande. Max Oliveira, aquele abraço. Abraço, Queiroga. Mais uma vez, um grande prazer. E a você que nos acompanhou, muito obrigado. Bom restinho de domingo. Boa semana a todos. E até uma próxima oportunidade. Continue com a gente. Com a Série C no Maicujo. Compartilhe seu jogo. Com a Série C no Maicujo.